Olá pra você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara desta terça-feira dia 13 de dezembro de 2022 basquete feminino o César Araraquara terá sua partida mais importante da temporada a equipe volta a quadra hoje para enfrentar o Santo André às sete e meia da noite no ginásio do César pelo segundo jogo do playoff final melhor de três do paulista feminino de basquete o primeiro duelo disputado fora de casa a equipe araraquarense venceu por 82 a 56 no ginásio Laís Helena com isso está uma vitória de conseguir o bicampeonato estadual até o momento nesta competição o César Araraquara possui 15 vitórias nos 15 jogos disputados e pode ser campeão invicto na noite de hoje caso o Santo André vença o terceiro jogo acontecerá amanhã na quarta-feira dia 14 às sete e meia da noite novamente no ginásio do César. Vôlei feminino a Fundo Esporte Araraquara conquistou mais dois títulos regionais o primeiro deles foi o título da liga da APV Associação Pro Vôleibol ao vencer a ABB Limeira por três setes a zero. No primeiro duelo disputado em Limeira o time araraquarense já havia vencido por três setes a dois. Já a outra conquista da equipe comandada por Eduardo Zamboni bateu Valinhos por três setes a um e conquistou a liga regional de vôlei. Com os resultados a Fundo Esporte Araraquara encerra a temporada 2022 com grande desempenho. Anteriormente conquistou jogos regionais, ficou em quarto lugar nos jogos da juventude e também nos jogos abertos do interior. Copa do Mundo, hoje começa a fase semifinal da competição. Às quatro horas da tarde, Argentina e Croácia fazem o confronto para definir o primeiro finalista. Lembrando que os argentinos possuem duas copas, enquanto os croatas são os atuais vice-campeões. Amanhã, França e Marrocos fazem outro duelo semifinal, também às quatro horas. Os franceses são os atuais campeões e podem chegar à segunda decisão consecutiva. Enquanto os marroquinos buscam escrever mais uma história dentro da competição, em levar um time africano à grande final pela primeira vez. Paulistão feminino. A Ferroviária lutou bravamente, mas acabou sendo eliminada da competição. Na noite desta segunda-feira, a equipe foi derrotada pelo Palmeiras por 1 a 0, em partida disputada na Arena Barueri pelo jogo de volta da semifinal. No jogo de ida, as equipes empataram por 4 a 4 aqui na Fonte Luminosa. O único gol do jogo aconteceu na segunda etapa, marcado pela meia Andressinha em cobrança de falta. Apenas a vitória interessava para as equipes no tempo normal, já que o empate levaria para as penalidades. Com resultado, a Ferroviária encerra a temporada de competições, terminando na quarta colocação do Paulistão feminino. Agora, o clube terá como seu primeiro desafio na próxima temporada, a disputa com o time masculino na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa no dia 3 de janeiro. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima!